Oi gente, eu sou a Erika e esse é o Kaon. A gente vai cantar uma versão da hora pra vocês. Essa é o bombo hit que está bombando no Brasil, o tchutcha-tchá, e essa é a nossa versão. Vamos lá? Eu quero suco, eu quero chá, eu quero suco, chá, 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 chá. Su, su, chá, eu quero suco, eu quero chá, eu quero suco, chá, chá, su, su, chá, chá, su, su, chá. De novo, gente. Eu quero suco, eu quero chá, eu quero suco, chá, 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 su, su, chá, chá, su, chá, su, chá. Eu quero su, eu quero chá Eu quero su, chá, 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 chá Até a próxima, valeu!